Esse vídeo é para mostrar para galera que dá para instalar o Windows 10 numa máquina Pentium 3 antiga um núcleo só de processamento, um soquete, um núcleo, dois processadores lógicos, mas ele tem um núcleo de 2.99 GHz, 2 GB de RAM DDR, não é nem DDR2 nem DDR3, é DDR, e está funcionando normal, HD de 149 GB, equipamento bem antigo, aqui dá para ver o Windows 10 Pro e ainda o Windows 10 Professional, olha, um Pentium 4, 3.0 GHz, 2 GB de RAM, que está para as nossas 64 bits, para mostrar para a galera que é possível sim instalar o Windows 10 numa máquina antiga, e não é, não fica lento não, é? Tá ruim o mouse aqui, olha, e não fica lento, você abre aqui as pastas e tudo, abre e fecha a janela, só não está na internet, porque o cabo, o meu cabo não alcançou lá no roteador, né? Olha, ele está até pedindo atualização para o Windows Defender, mas ele está todo funcionando, tudo certinho, sem muita lentidão, como a galera fala, porque ele se adaptou ao hardware, né? Olha, ele não tem internet e não vai achar o clima aqui, mas é isso aí galera, só para mostrar que o Windows 10 roda sim, em máquina antiga também, e não está esquentando o hardware, não está forçando, está em uma faixa de 22 graus, 25, bem tranquilo, está tranquilo para a máquina, o processamento está em 5%, dá uns picos de vez em quando, mas é normal, é porque ele está fazendo algum procedimento ao HD, ele está fazendo algum procedimento ao HD, por isso que está, mas aqui, a CPU fica variando 5%, 6%, 4%, dá alguns picos de 50%, mas é porque o Windows está fazendo alguma coisa, gravando alguma coisa no HD aqui, que eu acabei de formatar para o Windows 10, e é um Pentium 4 de um núcleo de 3.0 GHz, e está fluido o Windows aqui, é isso aí galera, abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.